Antes de você assistir essa aula que está começando agora, recomendo muito que você assista essa daqui. Laravel Schedule, Agendamento de Tarefas. O link está bem aqui embaixo na descrição. Nessa aula eu trabalhei com Laravel 10. E nessa que está começando agora, eu vou trabalhar com Laravel 11. Só que nessa aula com Laravel 10, eu mostrei bem detalhes como que trabalha com Laravel Schedule. Muitos detalhes que eu não vou mostrar nessa aula que está começando agora, que eu vou trabalhar com Laravel 11. Então assista essa aula, depois assista essa que está começando agora. Na documentação do Laravel 10, ele fala que para eu registrar as minhas tarefas, tem que ser feito dentro do kernel.php, que está dentro de app console. Então eu venho no Laravel 10, app console kernel.php. E por padrão, veio registrado esse comando. O que é esse comando, esse Inspire? Ele é um comando do Artsen. Mas onde que ele foi criado? Route console.php. Só tirar esse comentário. Está vendo o nome? Inspire? Então foi criado um comando do Artsen chamado Inspire. Ah, uma coisa. Se você quiser saber como que cria o seu próprio comando do Artsen, eu já gravei uma aula bem completa e o link está bem aqui embaixo na descrição. O comando do Artsen é chamado Inspire. Onde, olha só, está sendo registrado aqui. Então, schedule, command, eu estou registrando esse comando Inspire, comando do Artsen, que vai ser executado a cada hora. Mas eu vou colocar every 10 seconds. E eu vou tirar esse these comments. E vou colocar um log, porque eu quero que mostre dentro do Laravel.log. Onde que está esse Laravel.log? Está aqui, storage, logs, Laravel.log. Está aqui. Agora eu vou lá, no meu terminal, e coloco schedule.phpArtsen.schedule.list Veja o que apareceu. Olha ele aqui. Mas se eu voltar e comentar, não está mais registrado. Não é mais uma tarefa para ser executado. Então, será que eu posso pegar esse cara? Colocar aqui. E passar. Primeiro, eu vou deixar desse jeito. É só importar. Importar esse, importar esse, importar esse. Veja que, claro, não vai aparecer como registrado. Mas e se eu colocar logo aqui no final, que nem eu coloquei aqui? Every 10 seconds. Será que vai funcionar? É claro que não. O Laravel 10, ele não tem suporte a isso. O Laravel 11 tem. Mas o 10 não. Percebeu? Every 10 seconds does not exist. Então, eu tiro tudo isso. E vou descomentar. Então, foi criado o comando do Artsen, dentro do console. E foi registrado aqui no kernel. Agora sim, você viu que vai aparecer na listagem das tarefas agendadas. E se eu mandar executar, colocar aqui o run. Abro o console, o Laravel.log. Primeiro, ele deu aquele erro lá do... E está aqui, já funcionou. E a cada 10 segundos, ele executa. Deixa eu só parar. Perfeito. E eu posso também... Deixa eu só tirar tudo isso. Eu posso também, aqui diretamente no kernel, agendar uma closure. Eu coloco o schedule, chamo o call, coloco o function, log, não vai ser inspiring code, não. Vai ser teste closure. Pronto. Vamos ver se foi registrado. List. Olha a closure sendo registrada aqui. Legal, né? E aqui aparece que o inspire, 10 segundos. Porque eu coloquei every 10 seconds. Eu vou fazer a mesma coisa para esse. Vai ser every 10 seconds. Pronto. Os dois vão ser executados em 10 segundos. Claro que eu tenho que colocar schedule run. Moleza, né? E se eu quiser registrar um job aqui no Laravel 10? Lembrando que eu mostrei tudo isso em detalhes na aula que eu mencionei logo no comecinho dessa. O link está bem aqui embaixo na descrição. Venho aqui e coloco schedule job. Eu já criei um job antes de começar essa aula. O job, se eu não me engano, se chama teste. Teste. Every 10 seconds. É só entrar nesse teste para ver se é esse mesmo. Está aqui. Teste job. Então, eu agendei esse job para ser executado a cada 10 segundos. Vamos dar uma olhada. Na listagem. Os três estão aqui. Vou mandar executar. Aqui, ó. Teste closure. Teste job. Isso aqui é o inspire. Tudo funcionando certinho. Só que no Laravel 11, o que aconteceu? Não preciso mais desse kernel. Tudo é feito dentro do console. Tudo é feito dentro desse cara aqui. Desse console. Então, eu vou fechar tudo isso. Eu vou abrir no Laravel 11. Perceba que no app não tem mais. Não tem mais esse cara aqui, ó. Não tem mais esse console. Veja que não tem mais. Agora, tudo é feito e registrado dentro do console.php. E por padrão, já vem esse cara também. Beleza. Então, no Laravel 11, tudo é feito aqui no console. Eu só vou colocar every 10 seconds. O legal aqui no Laravel 11 é que eu posso criar o meu próprio comando do Artisan e já colocá-lo como uma tarefa. Então, aqui está sendo criado e já sendo colocado como uma tarefa. Legal, né? Agora, volto. Deixa eu só voltar o nível. Entrar no Laravel 11. Schedule list. Tem somente um inspire a cada 10 segundos. Colocar aqui no log. Vou abrir o Laravel.log. Deixar ele aberto aqui certinho. E vamos fazer o primeiro teste. Lembrando que eu criei o comando do Artisan dentro do console e já coloquei ele como uma tarefa. Já está funcionando. Claro. E vou agora registrar uma closure. Agora, vem uma novidade bem legal do Laravel 11. Eu posso trabalhar com a façade chamada Schedule. Schedule. A façade chamada Schedule vai ser dois pontos, dois pontos. Col. Agora, eu vou agendar isso aqui. Eu vou agendar essa closure. E a cada 10 segundos. De novo. Vem aqui em list. O inspire e a closure estão agendadas para rodar 10 segundos. Executo e... Tcharam! Volto aqui. Opa! Volto. Está sendo executado tanto a closure como também o inspire. Agora, eu vou dar o exemplo do job. Antes de começar a aula, eu já criei um job. App. Job. Está aqui. Teste job. Onde eu coloquei somente um loginfo. Teste job, é claro. Mas você vai ver que não vai funcionar. Como que eu chamo um job? Schedule. Job. E aqui vai ser teste job. Teste job. Só. Vou fazer o seguinte. Tirar isso. Vou importar o teste job a cada 10 segundos. Só que se eu mandar executar. Deixa eu só tirar isso. Porque isso aqui você já viu que está funcionando. Vou deixar somente esse. Eu vou colocar a listagem. Está aqui. Vai rodar. Daqui a 10 segundos. Mas só que se eu mandar executar. Você vai ver que não vai funcionar. Eu vou entrar no laravel.log. Que eu acabei fechando laravel.log. Aqui no laravel11. Está aqui. Não está funcionando. O job não está funcionando. Por quê? Porque lá no arquivo .envy. Aqui do laravel11. Essa parte do. Kiwi Connection. Kiwi Connection. É. Está certo. Kiwi Connection. Eu tenho que colocar. Sync. Feito isso. Agora sim. Eu posso. Mandar executar. Vamos voltar aqui. Olha só. Teste job. Tá. Mas como que eu faço para funcionar então. Do jeito que estava. Aqui. Database. Você tem que. Fazer o seguinte. Eu vou abrir. Uma nova aba. Aqui no PowerShell. Vou colocar. PHP Artsen. Kiwi. Job. Kiwi. Kiwi. Não. Kiwi Work. Kiwi Work. Perfeito. Agora sim. Eu posso colocar. Schedule. Run. Volto para cá. Está aqui. Está funcionando. Se você quiser. Que no console.php. Sejam somente. Os comandos do Artsen. Você pode fazer. Que nem ele está falando. Na documentação. Está falando. Bem. Nessa parte. Se você preferir. Que o console.php. Ele seja somente. Para as definições. Dos comandos. Você pode. Trabalhar com. With Schedule. Lá dentro. Do app.php. Que está na pasta. Bootstrap. Então. Venho. Abro. O app.php. Que está na pasta. Bootstrap. E vou copiar isso. Dar um. Control C. Coloco. Vou colocar aqui mesmo. Coloco aqui. Só que esse Schedule. Preste atenção. Esse Schedule. Ele vai ser. Esse daqui. E não a façade. Não vai ser a façade. Vai ser esse daqui. Onde eu vou colocar. O que eu coloquei. Aqui. Vou pegar esse. Não. Control C. Coloco. Só que claro. Eu vou descomentar. E tirar esse Schedule. E colocar. Schedule. Eu vou importar o log. Pronto. Deixa eu só comentar esse. Vou lá. No meu terminal. Deixa eu fechar esse. Vai ser. PHP Arts. Schedule. List. Está aqui. A Clojure. Que está. Registrada onde? Aqui aparece. No app. Ponto HP. Você entendeu? E se eu quiser. Agendar. O. O job. Será que eu posso também. Lá dentro. Vem aqui no app. E coloco o job. Aqui. Os dois estão registrados. Só que eu vou voltar. No arquivo. Dot. Envy. E vou alterar aqui para sync. Para não ter que rodar o kiwi. O kiwi work. Deixa eu também. Alterar. Aqui. Isso aqui. Deletar tudo isso. Vou mandar executar. Run. Pronto. Foi executado. Agora o console.hp. É somente. Exclusivo. Para o bonitão aqui. Para os comandos do Artsan. Voltando aqui no console.hp. Eu vou criar. Um comando meu. Um comando do Artsan meu. Lembrando. Eu já gravei uma aula a respeito. E o link. Está bem aqui embaixo. Na descrição. Vai ser comandos. Eu vou criar. Vai ser. E-mail. E-mail não. Vai ser somente teste. Somente teste. Somente isso. Eu vou passar uma closure. Só que. Eu vou esperar. Depois desse teste. Eu vou esperar um nome. Vai ser name. Vai ser your name. Onde eu vou colocar somente um log. Test comandos. Vamos ver se vai aparecer. Aqui. Não apareceu. Por quê? Eu vou colocar. Aqui a periodicidade. Vai ser every. Ten seconds. De novo. Agora já apareceu. Está vendo? Apareceu o teste. Mas só que eu não quero. Criar o comando do artisan. E já colocá-lo como uma tarefa. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero vir aqui. Colocar schedule. Utilizando agora a facade. Comandos. Eu não vou passar o inspire. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar o teste. Mas só que você não concorda comigo. Que o teste. Está esperando um argumento. De novo. Nunca é demais lembrar. Tudo isso aqui eu expliquei lá na aula. Como que cria um comando do artisan. Agora como que eu faço. Para poder passar esse comando. Aqui. Porque eu estou criando o comando do artisan. Esperando o name. Agora como que eu faço. Na hora de executar. Esse comando do artisan. Passando o name. Ele fala. Aqui na documentação. Aqui embaixo. Vamos ver. Está aqui. Aqui embaixo. Você faz isso. Comandos. E passa. Vai ser teste. Alexandre. E aqui vai ser teste. Comandos. E eu vou concatenar. Com this. Argumentos. Agora aqui no larveolog. Deixa eu só tirar isso. Vou mandar executar. Teste. Comandos. Alexandre. Agora ficou fácil. Trabalhar com. O agendamento de tarefa. Fala aí. Fala sério. Ficou fácil. Ficou fácil. Então. Valeu. Um abraço. E até a próxima aula.